Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Watch Dogs Legion e a minha opinião sincera sobre o crossover com Assassin's Creed no jogo. Agora que a DLC saiu e eu pude jogar já duas vezes seu conteúdo completo, já tenho as minhas considerações e é óbvio que eu estaria comentando com vocês em vídeo. Mas antes, já arrebenta o botão do like, hackeia ele lá e ajude o canal a crescer cada vez mais, pessoal. Vale muito cada clique que você dá nos vídeos, nesse botão do like, porque faz com que o nosso conteúdo vá lá pra cima e a própria plataforma, por conta, né, faça divulgação pra gente. Obrigado por colaborar, pessoal. Se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo, conheça o nosso conteúdo, participe das lives, veja os vídeos gostando, se inscreva e ative o sininho pra não perder nada, beleza? Pessoal, eu vou falar nesse vídeo tudo o que me agradou e o que também não me agradou, tá? E pra isso é importante citar que nós teremos spoiler aqui, tá? Se você ainda não jogou a DLC e quiser manter aí sua experiência única pra quando você jogar, deixa o like e separa o vídeo pra ver depois, beleza? Bom, pessoal, dia 24 de agosto, chegou pra todos os donos da Season Pass a nova personagem jogável Darcy Clarkson, nossa assassina de Londres no dia moderno. No momento em que eu tô gravando esse vídeo, né, ela ainda não tá disponível pra compra na loja do jogo separadamente. Mas pode ser que hoje, né, dia que você tá assistindo esse vídeo, ela já esteja lá. Hoje o que está disponível é um recolor que a Ubi criou aí com o traje da Darcy pra venda e que eu não entendi nada. Pacote dos descendentes. Enfim, deixa pra lá. Voltando a Darcy e o seu irmão Lucas, aparentemente são os únicos assassinos da Irmandade ainda em Londres e pela opressão dos Templários ali da região, vemos logo na primeira conversa da DLC que os assassinos foram obrigados a deixar a cidade, mas que Darcy e Lucas não haviam feito o mesmo, o que acabou, né, resultando aí na captura e cativeiro do Lucas. A DLC começa com a Darcy à procura do seu irmão e meio que negociando com o Grahan, né, o Templário aí antagonista da vez. Ela tá disposta a sair da cidade, sim, se ele soltar o Lucas, mas isso não acontece e essa acaba sendo aí a motivação pela qual a Darcy literalmente veste a camisa pra enfrentar o cara. Eu digo isso, pessoal, porque pelo que vemos durante a DLC e os registros de áudio que encontramos nas missões secundárias, a Darcy é a irmã que acredita nos assassinos e tal, mas que não coloca a mão no fogo, saca? Ao que parece, ela é muito pé no chão e acredita que por serem os Templários maior número, seria coerente não abusar da sorte e enfrentar os caras sozinhos, né? Aliás, é só ela e o irmão. Já o Lucas é o irmão que acredita cegamente na Irmandade e principalmente na sua linhagem pessoal. Isso, galera, porque ambos são descendentes dos irmãos Frye de Assassin's Creed Syndicate. Não fica claro, não é dito, né, se é do Jacob ou da Eve, mas um dos dois é ancestral aí direto de Lucas e Darcy. Lucas acredita que se os irmãos Frye, seus ancestrais, foram capazes de deter os Templários da sua época, eles dois agora também seriam mais que suficiente. Gente, pelos áudios a gente nota que os dois ficam brigando o tempo todo por conta dessa questão, saca? Um acha que tem que ir lá enfrentar os Templários mesmo sendo poucos, e o outro acha que isso aí não faz sentido nenhum, né, vão morrer e tal. E o resultado, quem jogou ou viu aqui no canal já sabe no que deu, né? Grahan, o vilão, ele está à procura da tumba dos assassinos para encontrar algo que existe lá dentro. Ao que parece, a mesma tumba, ao que parece, né, é a mesma tumba que a gente vê no final do Syndicate. O que ficou bem estranho nisso tudo é que o Lucas, né, o cara mais fanático pelos assassinos, acaba cedendo, né, as torturas dos Templários, e não só conta a localização da tumba, como também o que tem lá dentro. Isso pra mim ficou muito sem sentido, porque nos áudios a gente escuta que o Lucas, né, ele é super comprometido a proteger a tumba. Ele é super comprometido com a Irmandade. Ele até fala, né, sobre proteger a tumba a qualquer custo e tal. Na minha cabeça, esse cara, mano, ele morreria sem revelar esse segredo, mas ele entrega de boa, dando um contraste que quebra na minha cabeça, tá ligado? O roteiro, né, eles poderiam ter evitado isso e construir, né, um personagem melhor. Não ficou legal, entendeu? Enfim, a Darcy vai pra tumba, que aliás, né, nesse momento, duas coisas me incomodaram quando ela chega na tumba. Assim que ela chega lá, a Darcy comenta que nunca tinha ido pra lá. Cara, se ela é uma das assassinas na cidade, nunca foi na tumba que, até então, né, parece ser o maior tesouro da Irmandade ali no local, né? Depois, ela comenta, tipo, se o Lucas estivesse aqui vendo o que eu tô vendo, é, ele ficaria louco e tal. Mano, de novo, como que o Lucas, ao que parece, né, o cara mais focado na Irmandade aí na época que o jogo se passa, ele, como que ele não conhecia aquele lugar, sendo que eles dois tinham que proteger o lugar? O dever dos dois era proteger a tumba. Como que eles não conheciam aquele lugar, nunca tinham entrado ali? Aliás, né, ele, ele, olha, olha o furo. Ele sabia a localização e até o que tinha lá, pelo que a gente vê isso da própria boca dele, quando ele comenta ao Graham, né, tipo, você já sabe, eu já te falei o que que tem lá e aonde fica a tumba e tal. Velho, não fica estranho? Como assim ele nunca foi lá? Ficou bizarro, mas beleza. Agora, lá dentro já, a gente acaba tendo uma sequência de tarefas que, por fim, né, a gente consegue abrir um portal ISO que existe na tumba, revelando qual a preciosidade do lugar, o que os assassinos estavam escondendo e tal. E é um traje. Um traje, galera, um traje de alta tecnologia, saca? A Darcy veste esse traje, os templários aparecem lá na tumba e assassinamos o Graham, o vilão. Fim. Tudo acontece muito rápido e no ápice da história, ela termina. Sério, cara, tipo assim, você leva meia hora a 40 minutos pra terminar a história principal da Darcy. Logo depois que você assassina o Graham, a gente volta pro Hot Dogs Legion normal. Entendeu? Existe mais uma missão que pode ou não ser feita com a Darcy, tá? É uma missão de sincronia, também homenageando aí as sincronias de Assassin's Creed. São seis tarefas onde a gente tem que entrar em alguns territórios templários e pegar de volta relíquias que eles roubaram da Irmandade. Coisas como a faca que a Ivy usava, tá ligado? Aquela faca que tem a cabeça, assim, de águia que usava na bengala e tal, pá. Um colar do Jacob, por exemplo, também. E, tipo, só, mano. O legal é que alguma dessas tarefas te obrigam a ser furtivo de verdade. De tal maneira que se você fizer um barulho a mais, a missão falha. E isso é muito legal. Lembra muito aí as missões da franquia, né? Que nos obrigavam... Que obrigavam a gente a ser... Tem, claro. Que obrigavam a gente a ser furtivo de verdade, senão miava, né? E aqui eles colocaram. Isso ficou muito legal. Aliás, quando a gente termina as seis missões, conseguimos aí todas as peças, né? Do traje completo do Desmond Miles, cara. Sendo aí mais um mimo aos fãs. Galera, eu não vou mentir pra vocês, tá? Eu não vou ser... Não, eu vou ser sincero aqui. Pra quem é fã de Assassin's Creed, esse conteúdo é uma crocância só. Delicioso é a palavra, tá ligado? Quem assistiu a live aqui, viu, mano? Eu mal conseguia me controlar. Literalmente, eu chorei largado. Porque um jogo, né? Assassin's Creed no dia moderno, era tudo que eu queria ver. Agora eu tenho... Um pequenino vislumbre, né? E durante o gameplay, eu fiquei muito feliz, tá? Existem referências pra todo lado, easter egg, até mesmo nas músicas, que por várias vezes você ouve, né? Variações de Asus Family e tal. Enfim, mano. Um fanservice violentamente violento. É muito bom. Bate com força no coração dos fãs. Mas... É muito menor do que eu imaginava. Pequeno de tal forma que chega a ser desconcertante, tá? Como eu falei, em 40 minutos, né? Você faz aí a missão principal da Darcy e já era, né? Um pratão super gostoso, mas que você come com uma colherada só, mano. Infelizmente. Na minha cabeça, quando o conteúdo foi anunciado e que teria aí uma missão dela e tal, eu estava imaginando alguma coisa como a DLC Bloodline, que, embora eu não tenha jogado ainda pessoalmente, todo mundo que jogou comenta que ela não é pequena e que o seu conteúdo é ainda melhor que o enredo do jogo base. Caraca! Sabendo disso, mano, eu... Cara, eu pensei, mano, vai ser na mesma magnitude, mas não. Embora seja foda, é pequeno demais e ficam aí muitas perguntas no ar sem respostas, né? Eu sei que, segundo a Ubi, né, esse conteúdo nem é canônico e tal, mas poderia ser melhor trabalhado, na minha opinião, né? Sobre o vilão, por exemplo, eu teria explorado muito mais esse cara. Segundo o roteirista da parada, o vilão seria alguém que você certamente vai odiar e tal. E eu pensei, caraca, mano, deve ser um vilão muito foda, tipo, no nível do Steric, que, na minha opinião, é o vilão perfeito. Mas não. Não dá pra você odiar o cara. Por quê? Porque você nem conhece o cara. Entendeu? Quem jogou, quem viu as lives, né, sabe? Você não conhece o cara. Não dá tempo de você sequer entender quem é o Grahan. Quais as suas motivações mais profundas, seu background, nada. É literalmente um vilão genérico que parece ter sido colocado ali pra dizer que existe um Templário na trama. O que, pra mim, é uma pena. Eu adoro os Templários. Todo mundo sabe. É verdade. A mesma coisa com o Lucas, o irmão da Darcy. fora as inconsistências, né, de diálogos, tal, que eu já citei aqui, esse cara tinha um potencial enorme. Porque quem jogou, tá ligado, ele morre. Eu já falei que é até spoiler. Ele morre. e morre na mesma cena em que é apresentado. Tipo, pô, meu, né? Não dá tempo de ter qualquer empatia pelo personagem. Já pensou se nós começássemos a DLC com o Lucas? Olha aí. Se o jogo nos deixasse, né, conhecer melhor o cara, jogar umas duas, três missões bem boladas com ele, e a gente vê que, caramba, esse assassino é super gente boa. Adorei. Nossa, quero jogar com ele até o final, tal, pra que então, sim, a sua morte fosse sentida, tá ligado? A coisa que mais dói num jogo é você perder um personagem carismático que te prendeu de alguma forma. Isso é muito ruim. E se fosse assim, aí, ok, você entraria com sangue no zóio na pele da Darcy pra vingar a morte do irmão. Tô errado. Tô errado, pessoal. Eles poderiam ter aproveitado isso, cara. E aí tem a questão do traje, né? Ao que parece, o traje é o maior bem protegido lá dentro da tumba, porque ele é o item que tá em evidência atrás de um portal ISO totalmente trancafiado, tal, pipipipopopó. E aí, quem confeccionou esse traje? Por que ele é tão importante? Que benefícios ele poderia trazer pro usuário? Nada disso é dito e fica sem resposta. Tipo, uma resposta que cada um pode inventar o que quiser, porque não tem nenhuma resposta oficial. Tá vendo, mano? Dava pra ter sido melhor. Mas fora tudo isso que eu falei, galera, eu gostei. Eu mais gostei do que não gostei do conteúdo em si. Talvez porque eu seja uma putinha de Assassin's Creed. É, talvez. Mano, mas eu gostei. Eu gostei por ser, de certa forma, uma carta de amor, como disse o roteirista, pros fãs. E por tornar o meu gameplay mais interessante agora. Porque, embora eu já gosto, né, de Watch Dogs Legion, mano, poder colocar todo mundo com traje de assassino, mano, montando assim o meu Assassin's Creed do dia moderno, não tem preço, velho. Não, tem, né? Mas, enfim, o traje especial da Darcy no meu jogo vai ficar só com ela mesmo. Mas os demais, o meu DedSec, mano, vai ficar todo mundo descolado com traje casual dela, tá ligado? Aquele traje que ela usa ali quando entra no templo, tal, parecendo a Charlotte. É... E também eu posso usar o traje do Desmond nos caras, tal. Mano, não tô nem aí. O meu Assassin's Creed moderno chegou e ninguém me para mais. Sem contar que fazer, né, os assassinatos com a lâmina oculta deixou o meu jogo muito mais interessante do que já era. Então, assim, isso aí já valeu pra mim. Mas, se eu for ser crítico, se eu for ser o cara do... Vamos pôr os pontos no Z? Mano, deixou muito a desejar, principalmente pela questão do tempo. Foi muito pouco. Né? E já que a gente tá falando nesse lance aí dos assassinatos furtivos, tal, do gameplay, né? É... Assim, o gameplay da Darcy, pessoal, não muda muita coisa dos bonecos aleatórios do jogo, tá? O que muda é que, como eu falei aqui, os assassinatos, né, delas são os mais belos de todos, porque ela usa a lâmina oculta como finalização. Funciona durante a finalização do combate, finalização furtiva, e o assassinato aéreo, tá? Fica bem legal. Fora isso, já respondendo aí as dúvidas, não, ela não faz parkour, tá? Só o básico que qualquer outro boneco do jogo faz, tá? Ela não escala, nem nada, ok? Eu achei que eles poderiam ter feito, tipo, ao menos a tumba totalmente acessível pra escalada, né? Daria um ar a mais, né? Tipo, na personagem, olha, ela escala, mesmo que depois saindo no mundo aberto lá, a gente não consiga fazer nada disso, mas ali, só pra, né, pra, mas também não, não, não tem. A Darcy, ela possui um drone bem legal que emite alguns assovios, iguais aos que usávamos em Assassin's Creed pra atrair os inimigos. Eu achei isso bem criativo, cara. Quando o inimigo chegar perto, você só precisa destruir o drone. Cara, eu achei uma graça isso. Ela também possui duas pistolas, uma com um dardo envenenado, igual a Phantom Blade do Arnaud, que quando atinge o inimigo, né, ele fica louco da cabeça e se volta contra os aliados, e a outra arma ela possui tiros normais, né, de bala, só que aqui elas são muito perigosas, cara. No hit kill acaba com o inimigo, é muito legal. Por fim, ela tem aí uma camuflagem em realidade aumentada que transforma a personagem aos olhos dos inimigos em um deles, né, excelente pra infiltração também. Fora isso aí, ela é um NPC normal do mundo, né, mas como comentei aqui, tornou o meu Watch Dogs Legion mais interessante e eu vou terminar a história com ela com certeza. Pessoal, é isso que eu achei da DLC, tá, e tudo que eu falei aqui se resume a o conteúdo é muito bom, mas muito, muito, muito curto, muito curto, infelizmente. Vale a pena comprar a Season por conta dela? Não, tá, logo ela vai aparecer na loja do jogo, tem as promoçãozinhas da loja do jogo também, e aí você compra lá se você quiser. É, a missão, né, embora nostálgica, ela não vale dinheiro, galera, porque eu repito, dura pouco mais que meia hora. É o tempo de você fazer uma pipoca, sentar no sofá e assistir aqui no canal mesmo que já era, tá? É a minha opinião sincera, eu tenho que falar e é isso aí, tá bom? espero também a opinião sincera de vocês nesse vídeo. Vai lá, comenta, conta o que você achou, do que você viu, mano, é muito importante a sua opinião aqui, se você é fã de Watch Dogs, se você não é, se você é fã de Assassin, se você nunca viu, nunca jogou, enfim, eu quero saber tudo, comenta, beleza? Galera, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo e no Instagram para participar de sorteios e conhecer o nosso cantinho. Os links, todos na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus e que o pai da compreensão nos guie. Hehehehehe. e que o pai da compreensão